Ei tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos, e no vídeo de hoje vou trazer uma play de Fortnite aí com algumas dicas pra vocês, beleza? Então tropa, já vou começar deixando uma dica top pra você aí, tá? Se você quer evoluir no Fortnite, melhorar sua jogabilidade, sua construção, sua edição, seu PC Control, eu recomendo o curso Evolução Fortnite, beleza? Eu vou deixar o link dele aqui no card acima e na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada e conhecerem melhor, tá? Eu já adquiri o meu, vou começar isso daí a partir de manhã e espero evoluir no Fortnite, tá? Então galera, se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, espero que você já tenha explodido o botão do like, se inscrito no canal e ativado o sininho das notificações, galera, beleza? Feito isso, bora dar o play aqui e vamos para o vídeo, beleza tropa? Parte do lobby aqui, importante aqui galera, igual eu falei no vídeo anterior, é você saber, né, conhecer bem aonde você vai cair aí, tá? Então eu vou cair aqui em toca desleixada, tá? Porque eu já tô caindo há bastante tempo nessa região aqui, tá? Então eu conheço bastante onde fica a localização de alguns baús aqui, tá? Então eu já vou cair aqui, ó, tem um baú já, fica no telhado aqui, desse hangar maior aqui e tem outro que fica embaixo, então eu vou tentar pegar esses dois baús, né? Tem um que fica aqui e um que fica ali embaixo, então ó, tem um cara caindo aqui comigo, tá ali do lado, então eu vou tentar pegar esse baú aqui de cima primeiro do que ele Tá? E como ele tá caindo aí depois de mim, com certeza ele não vai ter arma, então vou cair e já vou para cima dele, tá galera? Então eu vou para cima de todo mundo que eu vi nessa play aqui, vamos ver o que vai dar, depois eu volto e vou pegar os outros hits Olha lá, já tá aqui embaixo aqui, olha lá, tá picaretando ali, ó Então vamos chegar aqui, já vamos, ó, dois na cabecinha, beleza, já foi, nem esquentou no game Então vamos para dentro aqui, ó, pegar essa pumpzinha aqui, ali embaixo, ó, tá o outro baú, ó Então vamos abrir essa caixinha aqui e já vamos fazer, já vamos pegar aquele outro baúzinho ali, ó, pegar esse shield Vamos pegar esse baú aqui, né, vamos pegar aí esse trigue-trigue aí, né, vamos tomar o shieldão que é importante, né, sempre manter a vida e as munições todas recarregadas, tá? Vou dar uma farmadinha aqui, então galera, dei uma farmadinha ali, cortei aqui, vou vir aqui porque tem uma missãozinha de upar essas arminhas aqui para arma incomuna, que é a verde Então já vou fazer aqui, olha lá, beleza, falta só duas, então galera, ó, para ajudar vocês, tem um baú logo aqui em frente E tem outro que tá aqui em cima, então vou pegar esse cura-cura aqui, já vou usar em mim, não vou pegar essa arminha roxa, apesar de eu gostar muito, mas não vou pegar Meu loot tá legal, dá do jeito que tá assim, então vamos abrir aqui, ó, e ele fica logo ali atrás ali, tá galera, ó, fica logo ali em cima Eu dei mole, eu podia ter quebrado ali por baixo, eu sei, mas vim por aqui, né Acabei que eu botei uma proteção sem querer ali, poxa, caí aqui embaixo, tá nóis, hein, vamos lá, vamos pegar esse baú aqui Então fica um em cima do outro aqui, pegar esse shieldão aqui de 50 E vamos para, vamos ver aqui, opa, tem alguém aqui, então vamos ali para baixo ali Vamos pegar essa munição aqui e vamos trocar aqui, né, essa daqui eu acho melhor do que a fama Olha lá, o cara tá vindo aqui, ó, uma agachadinha para ele não ver a gente Olha o cara ali, ó, vamos pegar, ah, beleza, vamos puxar a pump já, então vamos puxar a pump Tchau, filho, nossa Vamos só na lata, filho, não dá nem para conversar Então galera, vamos fazer uma rotaçãozinha aqui Vou dar uma farmadinha ali dentro ali, né, pegar umas munições E vamos pegar um materialzinho aqui Então vamos dar uma farmada Tem umas muniçãozinhas aqui, ó, tem ali em cima Então galera, logo em frente aqui, ó, você saiu ali de onde eu estava Aqui tem um baúzinho, tá Ainda estou indo com desleixada E ali dentro ali tem outro baú no canto, ó Você vai abrir aqui, tem um baú aqui Em cima desse arquivo morto aqui, né Então, beleza Já estamos ali, ó Opa, estamos atirando aqui, da onde? Ó, está vindo ali, mas eu não estou vendo o cara Cadê? Ah, atrás da árvore ali, ó, cadê? Poxa, será que tem alguém aqui para... Ó, será que veio deles atrás ou foi só dali? Deixa eu ver se tem alguém por aqui Então galera, a coisa importante é não ficar parada aí dando bobeira Para não tomar uma snipada nas ideias, né Então, movimentação sempre constante Eita galera Isso é muito importante aí no jogo, tá Aprendi muito isso aí Lembrando, eu não sou nenhum pro player Estou dando dicas aí, tá Para ajudar na play São coisas que eu faço, tá Para tentar estar melhorando aí no Fortnite, tá galera Então, eu não sou nenhum... Nenhum ais do Fortnite aqui Mas a gente se diverte aí E tenta pôr em prática o que a gente aprende Ali, ó Tem um playerzinho aqui Já vamos tretar Igual eu falei com vocês Eu não vou fugir de nenhuma Se eu ver player, eu vou para cima Vamos dar uma recarregada, ó Está vendo? Movimentação, para não tomar lá Já está na vida, beleza Eu ainda tenho meu shield ainda Nossa senhora Mas, nossa Eu tomei e vi as gols, hein Eita nóis Tem nenhum tiro Vambora Ó, ó Eita Olha o cara também, ó Opa, tomei uma balinha aqui de 12 Ah, quer saber Tchau Beleza Resolvemos já aqui Agora vamos fazer a limpa aqui no materialzinho Pegar essa pump azul que é melhor Tá Aqui, galera Também costuma ter um baúzinho Hoje não tem Ou teve? Deixa eu ver Não, não teve Tem uma pumpzinha aqui Está vendo? Tem uma caixinha de munição Então, ó Vamos ver se tem alguém por aqui, né Escutei Uns tiros por aqui Vamos dar uma subidinha aqui Para ver se a gente encontra alguém ali, hein Vamos na cautela Lembrando sempre Movimentação constante, né Não ficar parada aí Sempre for tomar um shield Se curar aí Ou você faz uma boxzinha, né Você se protege aí com uma parede Ou então vem no localzinho aqui, né Se fecha aqui E recupera a sua vida, tá Então, ó Dei uma farmadinha aqui, ó O shieldão de 50 Então, vamos tomar ele aqui Ó, tem um cara passando aqui, ó O cara aqui, ó Vamos ver se ele vai entrar aqui Ó, passou batido Beleza, ó Acho que o cara foi embora Bom, vamos só proteger aqui Quero tomar esse shieldão aqui Não, não vou tomar não Vamos para cima Vamos procurar o cara O cara já passou Vamos procurar ele aqui Cadê ele? É, o cara foi embora Passou aqui agora O cara acho que vazou, hein Vamos fechar a porta aqui Vamos tomar esse shieldão de 50 Para ficar full shield ali, né, galera Igual eu falo com vocês, né Sempre deixar aí O shield à vida No máximo que você conseguir, tá Isso é importante para Você sobreviver na partida aí E deixar sempre Tá Todas as suas armas recarregadas, tá Para na hora de uma treta aí Você não Você pega numa saia justa aí, né E ficar sem balinha para trocar aí Na hora da treta, tá Então, o cara vazou aqui Então, vamos sair fora também Que a safe já está aí Mordendo na orelha Então, vamos sair fora aqui Vamos embora na direção da safe zone ali Deixar aí que O gás está vindo nervoso É, o cara parece que vazou mesmo Não está por aqui Tá vendo? Tem umas construções aqui Pode ser daquele cara aqui Que eu eliminei ali Então, o cara estava fugindo E se protegiu Então, vamos lá Então, galera Dei uma farmada ali Tá Então, logo aqui já achei Provavelmente aquele cara Que tentou Que fugiu lá, né Então, vamos ver se a gente acerta aqui, ó Beleza Já deu uma no shield dele ali Arranquei 26 de shield E o cara está indo lá, ó Fazendo uma ali com o barco, ó Andou ruim Achou que ia fugir Então, vamos, ó O cara me deu uma paredinha Para se proteger Então, vou botar uma aqui também Não vou dar sopa Vou botar uma rampinha aqui Para mim ter uma visão do cara Cadê ele? O cara está escondido, ó Sempre recarregando, tá? Cadê o cara? Olha lá Ali, ó O cara escondido Não vi ele na sombra, ó Toma Beleza Então, vamos para cima, né, galera O cara já está miado Beleza Ele vai tentar se proteger ali, ó Movimentação Vamos embora Aí, beleza Consegui vazar ali A construção dele Então, ó Parece que me atiraram aqui Eu não sei se foi as balas dele Que veio para cima Mas, enfim Vamos movimentação aqui, né Vamos pegar ali O que que ele tinha De material e loot ali E vamos continuar A nossa play aí, galera Vamos ver se a gente Acha mais alguém Por perto aqui, tá? Beleza Essa daqui eu acho melhor M4A1 azul Eu acho melhor Tá? Então, galera, ó Até agora Eu não achei ninguém mais, né? Então, eu fiquei farmando aqui Pegando as madeiras aqui e tal E vou na direção do drop ali, tá, galera? Lembrando Uma dica que eu vi aqui Não lembro em qual canal que foi Tá? Mas Eu vi uma dica aqui Que sempre Quase sempre, né? A safe fecha Para onde está caindo Os últimos drops E, ó Fechou bem em cima dele Então, vamos com cautela aqui Ver se vai vir alguém Para tentar pegar esse drop Olha lá, viu? Tem um cara já vindo aqui Desuildão Para pegar esse drop aqui Então, vamos ver se a gente Acha ele aqui, ó A direção do som do tiro Veio dali Olha lá o cara, ó Está descendo ali Vamos esperar ele chegar Mais perto aqui Vamos Vamos ficar aqui Esperando ele vir para cima, né? Porque ele está Com certeza Ele está vindo nesse drop Tá? Então, olha lá Ele está vindo ali, ó Beleza Já arranquei o shield dele Já está na vida Então, olha lá O cara vem construindo parede Vamos apertar ele aqui Bala está tendo Então, vamos apertar ele aqui, ó Olha lá O cara quer o drop, velho O cara não quer tretar, não Vamos para cima, ó Olha lá O cara está ali atrás, ali Opa Tem outro aqui, hein? Tem outro Então, espera aí Já está no final da partida aqui Então, não posso me dar a molho agora Então, o que eu vou fazer? Vou meter uma paredinha Para eu não tomar a bala das costas aqui, ó Então, agora eu vou me fechar aqui, ó O outro está ali Então, deixa eu me fechar aqui Porque Olha, está vendo? Olha o cara, olha aí Esperou virar de costas Para me mandar essa bala, hein? Olha lá O cara quer o drop, ó Olha lá Quer o drop Vamos rushar Vamos apertar ele aqui, ó Vamos fazer ele gastar material aqui Olha lá Vai pegar Abriu o drop, ó Quer saber? Vamos para cima Olha lá Vamos para cima Ó Já perdeu o shield Ih, olha lá Correu Ah, volta aqui, opa Vou atrás de você agora Não vai fugir, não Cadê o cara? Ih, olha lá Está correndo mesmo, velho Acho que ele está miado, hein? Vamos ver, vamos ver Ih, olha lá Ih, estava miadão, olha lá Andou ruim Agora vamos lá checar O que ele pegou no baú Para a gente, né? Não deu tempo nem dele Brincar com o que tinha Vamos deixar aqui no ferro, né? Como a gente está no final aqui Vamos deixar aqui que é mais Aqui, vamos dar uma protegida aqui Essa aqui eu quero Essa pompe roxa E tem um trigo trigo dourado aqui, moleque Beleza Vamos manter nosso M4A1 ali Vou pegar rifle agora não Já está no finalzinho Vamos ver que tinha um cara ali, né? Vamos ver se eu acho ele Tinha mais um cara aqui Que estava atirando, né? Vamos pegar aqui o high ground aqui Vamos ficar daqui de cima Que a gente vai ter a melhor visibilidade aí Dos nossos oponentes Vamos ver, cadê o cara? Ó Está atirando aí, ó Cadê ele? Quer saber? Vou me proteger aqui, né? Ih, o cara mandou uma bala aí Ainda bem que eu estava mexendo Triscou no capacete aqui, filho Você está doido? Não, o cara está na moita Espera aí Deixa eu recuperar o shieldinho aqui Vamos meter bala nessa moita aí agora, filho Vai ter que sair dele Ó, ó Espera aí Vamos embora Cadê ele? Está na moita ali Eu vou acertar ele Ó, acertei Está na vida Está na vida Agora ele deve estar mexendo Ele deve estar tomando um shieldinho lá Vou tomar o meu aqui também Olha lá Deixa eu só ter a visibilidade dele aqui, ó O cara está no shield, tá? Está tomando um shieldinho também Então vamos para cima Vou achar ele Ele vai ter que sair dessa moita aí Ele não vai ficar ali não Aí, ó Achei Está aqui no cantinho, ó Está na vida Está no shield Está na vida, ó Tomou shield Já quebrei de novo o shield dele Está doido O cara tem quantos shield? Sai daí, rapaz Olha lá Correu, olha lá Correu Correu Não ia dar para ele mesmo, não Sai fora, rapaz Então, galera Falta estar eu e mais um, hein Será que eu vou levar essa partida, galera? Lembrando que eu acho que eu não ganhei nenhuma solo Nessa Nessa temporada aqui ainda, hein Que eu sempre jogo com o meu filho Então eu acho que eu não ganhei nenhuma solo Então vamos ver o que o cara tem de bom aqui, ó Acho que não vai dar, não E não tem nenhuma tirolesa se eu me descer, velho Então eu vou pegar essa paredinha dele Aquele aqui, ó Esse quicante aqui Vou ter que descer com ela Vou ter que botar uma quicante aqui e sair fora Porque pular daqui não dá, não, hein Aí eu vou dar aqui para o outro cara Aí eu vou morrer de queda Aí não tem graça, né? Pô, eu joguei até agora No último cara morrer de queda Vamos botar uma quicante aqui E vamos pular Nossa, ô cabiçudo É para o outro lado, velho Nossa senhora Minha vida, olha Ah, vou ter que botar aqui e pular, velho Rápido, rápido, tá safe Ó, ó O cara está ali embaixo Vou pegar ele então Vamos para cima Cadê o cara? Olha o cara ali correndo Olha ele ali Nossa, eu e ele agora Vamos embora E tá aí, galera Vitória Royale, olha lá Completei o quadrinho Primeira vitória solo Na temporada, galera Então dê aquela zoadinha com a dancinha no cara aí, né? E é isso, galera Isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos E das dicas, tá? Se você gostou Já explode o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Valeu, tropa Forte abraço